Salve! Hoje, deixa eu arrumar aqui o meu chapeuzinho. É que hoje é dia de receita do Kojak. Olha a primeira receita do Kojak, preste atenção. Hoje é o mingau de aveia, para quem gosta de aveia, mingau de aveia, mingau de aveia, uva passas, canela, tem só um pouquinho de canela, 200 ml de água e sal a gosto. É uma pitada de sal. Vou mostrar rapidinho como que é. Essa aqui é uma aveia orgânica. Para quem não sabe, no Japão, quando tem a marca Yuki, está em Kanji aqui, Yuki, é que é orgânico. É uma opção mais saudável dos produtos, ok? Tem a marca Yuki em todos os produtos orgânicos, ok? Isso aí é sal. Isso aqui é a água. Mostrou a água. Isso aqui é a aveia. Isso ali é a canela. E isso aqui é a passas, ok? Aí eu vou fazer, vou mostrar como é que faz agora. É rapidinho o processo, aí acabou. Bom, já está com um mingau muito gostoso. Exceção, é. Aí já voltamos. Já coloquei a 200 ml de água aqui para ferver, ok? Assim que levantar a fervura, aí coloca a meia xícara de farinha de aveia, ó. Nossa, meia xícara. Olha o moleque fazendo barulho aqui. Beleza! Coloca aqui aí. Coloca em fogo médio. Marca cinco minutos. Cinco minutos cozinhando aqui, beleza? Aí você já pode colocar uma pitada de sal. Ô moleque barulhento! Uma pitada de sal. E vai levantar a fervura. Não esquenta não. Pode baixar um pouco o fogo, mais um pouco o fogo. Levantar a fervura. Aí vai mexendo, vai mexendo. Ele não vai grudar não, ok? Aí, nesse tempo, você já pode colocar aqui a uva passa. Que esse mingau aqui, ele é mingau de aveia sem leite, ok? É porque, desde quando eu era pequeno, eu só tomava mingau de aveia com leite. E não sabia que o mingau de aveia sem leite fica mais gostoso. E a gente evita um pouco o que seja o leite, ok? Então, o que eu coloquei aqui foi meia xícara de farinha de aveia. E a quatro, quatro uva passas cortadinho, corta ele miudinho. Tem que deixar ele cortadinho. E uma pitada de sal com 200 ml de água, ok? Depois que der os cinco minutos, aí tá pronto. Não tem segredo. Pronto, tá aqui. Uma delícia, sem açúcar. Porque, pra quem quer evitar o açúcar e o leite, né? Não tem açúcar também, não tem leite. Mas tá uma delícia. O Leonardo vai colocar agora, pra finalizar. E vai colocar, pega, assim. A canela, isso. Colocar a canela, né? Pra ficar mais legal. E é só pra finalizar o negócio, né? Ok? Agora vamos provar. É, vamos provar. A cobaia vai ser o Leonardo e a Lua. Ok? Vambora. É, vocês viram que ele não quer não. Vai, Lua, vai. Prova aí. Vamos lá, vamos ver. Tá quente? Tá quente. Tá quente. Tá quente, mas você é japonesa, né? Japoneses comem coisa quente, menina. Ó, gente. Gostoso. Muito gostoso? É muito ou pouco gostoso? Muito gostoso. É muito gostoso. Tá vendo? Por isso que é bom ter mulher puxar saco, né? É. Prontou? Vamos ver como é que tá. Mostra aí. É, esse é o mingau do Kojak, ok? É um mingau muito saboroso. É muito nutritivo e é herashi, herashi, herushi, 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 quer dizer, é muito, é, não tem, não engorda e, e, é, não engorda. É, vocês sabem o que é que é. Ah, porcaria. Ah, beleza, então. Beleza, então, qualquer coisa, eu vou deixar a receitinha aqui na descrição aqui, beleza? É só fazer em casa. Falou, então, até mais. Axé, falou.